Somos parte um do outro Você deve compreender Que nem tudo vai ser Só diversão Pois um dia, meu amor A tristeza e a dor Também virão Mas nós vamos ficar juntos Em todo lugar Quando não há caminho algum Você vai nos seguir Então vamos descobrir Somos mais do que mil Somos um Todos nós Somos um encantamento Se há tanto pra aprender Só queria viver Como eu sou Sigo o meu coração Ou escuto a razão Pra onde vou Mesmo quem já morreu Quem você nem conheceu Nos segue Pois nós somos um Na alegria ou na dor Nossa força é o amor É só ver para crer Somos um Um Todos nós Todos nós Somos cincar na letra Fora de nós Todos nós Somos cincar na letra Numa só direção Temos um só coração Não temos mais medo Não temos mais medo algum Você vai conseguir A coragem pra seguir Então vai descobrir Somos um Um Enquanto viver aqui Você é o que é Vá entender um dia Nos sigan na letra Fora de nós Juntos Outros Somos cincar na letra Fora de nós Outros Juntos Juntos Fortes Juntos Para de nós Vá entender um Juntos 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 Obrigado por assistir.